A Legal FM evolui a cada ano, visando a qualidade, permitindo a você ouvinte, em seu cotidiano, ouvir e sentir uma emissora mais próxima de você. A Legal FM é a rádio de maior abrangência em toda a região, quando o assunto é sinal físico. Legal FM. Isso sem contar a audiência através do nosso aplicativo para Android e iOS, site e redes sociais. A Legal FM surgiu para ser única, para fazer tendência, para implantar as novidades que surgem diariamente no mundo tecnológico e trazer em primeira mão a você ouvinte 101,9. E em 2019, não está sendo diferente. Somos a primeira emissora do interior goiano a colocar um sistema de transmissão ao vivo pelas redes sociais com a mesma tecnologia usada nas redes de televisão do Brasil. E não para por aí. Em março, dia 4, será implantada uma nova plástica, com novas vinhetas, quadros e programas. Tudo isso para que você se sinta mais perto de nós, fazendo da Legal FM uma extensão do seu bom gosto. Desde a criação da frequência 101,9, toda a equipe desta emissora jamais se acomodou, jamais parou no tempo. Com o intuito de deixar você sempre por dentro das informações em primeira mão, das músicas mais tocadas no mundo todo, fazer você sorrir com a gente. Seja bem-vindo às tendências e novidades que só nós temos. Seja bem-vindo a Legal FM, a mais ouvida do rádio e da internet. Legal FM Legal FM Legal FM Obrigado.